Salmo 62 Somente Deus Salmo de Davi Ao regente do coro para a confissão Somente em Deus o encontro paz É dele que vem a minha salvação Somente ele é a rocha que me salva Ele é o meu protetor E eu nunca serei derrotado Até quando todos vocês Atacarão um homem que é mais fraco Do que uma cerca derrubada Vocês somente querem tirá-lo Do seu lugar de honra Vocês gostam de mentir Dizem coisas boas a respeito dele Mas no coração o maldiçoam Somente em Deus eu encontro paz E nele ponho a minha esperança Somente ele é a rocha que me salva Ele é o meu protetor E eu não serei abalado A minha salvação e a minha honra Dependem de Deus Ele é a minha rocha poderosa E o meu abrigo Confie sempre em Deus, meu povo Abra um coração para Deus Pois ele é o nosso refúgio Os seres humanos, tanto os pobres Como os ricos, são inúteis São somente um sopro Se fossem colocados na balança Não pesariam nada São mais leves do que um sopro Não confiem na violência Nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo Ainda que as suas riquezas aumentem Não confiem nelas Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer Que o poder é dele E o amor também Tu, ó Senhor Recompensas cada um De acordo com o que faz E o amor também Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Obrigado.